Olá, meu nome é Alceu Cândido, sou conferente no CD e neste ano que a cooperativa faz 75 anos, dos quais 5 anos eu faço parte, vim contar um pouco da minha trajetória na cooperativa, dos projetos que eu me engajei, 5S, CIPAT, apresentações teatrais no Compartilha Arte, Brigada de Incêndio, a cooperativa é um lugar de oportunidades, basta você se engajar, faça o seu melhor sempre e que neste ano a gente possa comemorar muito juntos. Um forte abraço a todos os colaboradores e cooperados. Me chamo Jurandir Schork, o que a Cooper significa para mim? Não só uma empresa, mas sim uma família. Minha família, primeiro lugar. Segundo lugar, a Cooper. Aqui iniciou-se a minha história na Cooper, Mafisa 1 do 4, 1999. Loja da Água Verde também fez parte da minha trajetória na Cooper, onde hoje estou seguindo a minha carreira no CD. Na trajetória em minha vida na Cooper, não poderia faltar essa pessoa Eliana e essa outra pessoa, seu Bernardino. Eu fico grato, fico feliz, por... A Cooper está fazendo 75 anos e eu completando 20 anos de casa, esse ano. Muito obrigado, Cooper. Olá, meu nome é Jefferson Cor, sou de Blumenau. Trabalho no CD, vou contar sobre a Cooper na minha vida. Meu pai vou negociar a Cooper, trabalha na Mafisa há 5 anos. Trajetória de sucesso da segunda mais importante cooperativa de consumo do Brasil, a Cooper de Blumenau. Sou o novo colaborador da Cooper e o pouco de tempo de trabalho que eu tenho na Cooper já é bem claro que é diferente de outros lugares que eu já trabalhei. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é o espírito de equipe. Tenho orgulho de fazer parte desse cooperativismo. Cooper, de pai... Pra... 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 Pra...